Olha só pessoal, realmente vivem me perguntando aqui nos comentários Toshi, como que eu faço pra crescer o meu canal de games? Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar três estratégias que são absurdas e que juntando elas realmente tu tem muitas chances de crescer de forma muito mais rápida. Entretanto, eu vou te falar, eu acho que sinceramente o nicho mais difícil de ser crescer aqui no YouTube definitivamente, na minha opinião, é o nicho de jogos. E muitos youtubers, sabe, muitas pessoas não reconhecem isso. Eles pensam que é só começar a fazer videozinhos jogando alguma coisa que automaticamente vão ficar famosos. E não é bem assim pessoal, definitivamente. A gente tem que pensar de forma lógica, sabe? É realmente muito legal quando tu vai na casa de um amigo e assiste ele jogando ou até mesmo joga com ele. Por isso que assistir youtubers assim de gameplay, sabe, pode ser divertido. Tu vê o BRKS Edu jogando algum jogo e tu quer jogar junto, tu quer assistir. Ou seja lá qual youtuber for. Mas e quando tu não é ninguém e ninguém te conhece? Me fala aí, qual que é a graça de assistir uma pessoa que tu nunca ouviu falar jogando algum jogo aleatório? Pelo menos as chances de tu assistir esse vídeo e clicar nesse vídeo é bem menor, né pessoal? E vocês precisam realmente entender isso. Tu não vai crescer no YouTube, sabe, gravando um jogo que todo mundo grava sem nenhum diferencial. Ou fazer as mesmas coisas que os famosos fazem. Simplesmente o motivo é porque ninguém te conhece. O Faker, por exemplo, que é considerado pessoal um dos melhores jogadores de LOL de todos os tempos. Pra você ter noção, ele faz lives literalmente sem falar uma palavra. Às vezes sem até mesmo mostrar o rosto. Só mostrando o jogo, sabe, milhões de pessoas assistem ele jogando. Mas se tu fizer uma live assim, cara, sem falar nada, só mostrando o teu jogo, qual que é a chance de tu crescer? Provavelmente 0%. Tem exceções de pessoas que bombam assim de forma absurda do nada? É claro que tem. Mas se eu vou te mostrar realmente formas de crescer o teu canal de jogos, que qualquer pessoa que assiste esse vídeo aqui, gente, e realmente fizer o que eu falar, vai ter grandes chances de crescer o canal. Tipo, é verdade, tá ligado? O YouTube tem uma lógica, pessoal. O algoritmo é algo que vocês conseguem ler e fazer estratégias. Antes de eu passar as dicas e tudo mais, cara, eu vou até passar o ouro. Já se inscreve aqui no canal porque a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, tá bom? E já estamos ganhando mais uma plaquinha. Eu tenho vários canais grandes e esse aqui eu te ensino a crescer no YouTube. Então também tem vários vídeos e várias estratégias aí pra te crescer. Mas antes da gente se aprofundar mais, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a Epidemic Sound. E fala aí, tu sabe a importância da sonoplastia? A sonoplastia são basicamente as músicas que a gente coloca de fundo. E elas realmente definem muito um vídeo. Imagina que tu tá no cinema e numa cena de ação. Só que do nada a música de fundo é uma música pra dormir. Não faz muito sentido e em vídeos no YouTube tem que ser a mesma coisa. Tu tem que usar a música, sabe, que faz sentido no momento. Eu uso mais ou menos umas 10, 15 músicas por vídeo e eu fico alternando. Pra realmente ficar bem da hora assim pra quem tá assistindo. Porque isso aumenta a retenção do vídeo. E todas as minhas músicas eu tiro da Epidemic Sound que é uma produtora de músicas e efeitos sonoros. Pra vocês terem noção, eles têm mais de 40 mil músicas e também mais de 90 mil efeitos sonoros pra te usar. E a partir do momento que tu assiste a Epidemic Sound, tu também nunca mais vai se preocupar em relação a problemas com as músicas. Porque se tu fica pegando da internet, tem chance da música não ser de graça, por exemplo. E o teu vídeo pegar direitos autorais ou até mesmo na pior das hipóteses no strike. Eu considero sinceramente o valor da Epidemic Sound bem tranquilo. E tu ainda pode testar por 30 dias. É aquilo que eu sempre falo, às vezes a gente prefere comprar uma pizza do que investir no nosso trabalho. No nosso sonho, sabe? Então pra quem quiser conferir aí pessoal, link na descrição, tá bom? Bora começar a bombar o teu canal de jogos então. E quem tem canal de outro nicho, de repente esse vídeo aqui também pode servir. Todo conhecimento importa. A primeira coisa é entender, como eu falei, cara, que tu não é ninguém. E eu não quero te ofender, sabe? O Felipe Neto, o Whindersson, até o Mr. Beast também já foram ninguém e faz parte da vida. Mas é realmente muito necessário isso pra começar, sabe? Se tu entende, beleza, eu não sou conhecido. Como que eu faço então pras pessoas começarem a gostar de mim? Ou pelo menos terem a possibilidade de me conhecerem? O começo então que é importante saber, pessoal. Dê pra audiência o que ela quer. Já que ela ainda não quer TV porque ela ainda não te conhece. Tu tem que aparecer de algum jeito. Eu vou dar alguns exemplos, olha só. Imagina que o teu canal é sobre esse jogo aqui chamado Cities e Skylines. É só um exemplo, é claro. Tu pega o que eu vou falar, sabe? E aplica no teu nicho. Mas esse jogo, Cities e Skylines, é bem legal. É um jogo de construir cidades e também de governar elas. Daí imagina que tu posta um vídeo com o seguinte título. Cities e Skylines 2 ponto. Começando em minha cidade, episódio número 1. Tu vai estar começando uma nova série. E esse título, né, a gente pode falar que já é bem interessante. Porque agrega, sabe, alguma pesquisa do YouTube. Tá escrito Cities e Skylines no título. Naturalmente algumas pessoas vão encontrar sim, mas é aquela coisa. Tu é o pedrinho gameplays que nem ninguém te conhece. Tu tá começando, sabe, um novo mundo. Quais são as pessoas que vão se interessar em ti, sendo que já tem muitos outros youtubers conhecidos? Que já jogaram esse jogo? Pois é. Entretanto, como é que faz? Como é que chama atenção pra ser conhecido? A ponto das pessoas quererem assistir tu jogando? Bom, a resposta é criando credibilidade. No caso desse jogo aqui, por exemplo. As pessoas precisam saber, sabe, que tu sabe jogar. Que tu é um bom construtor no jogo ou que tu é engraçado. Olha esse vídeo aqui, por exemplo. Cities e Skylines, episódio 1. Dicas para iniciantes. O cara não botou um novo mundo. Ou simplesmente eu jogando aqui, sabe? Ele decidiu o seguinte, mano. Eu vou começar a jogar e gravar. E eu vou ensinar as pessoas a jogarem esse jogo. Como é um jogo assim, um tanto quanto complicado. Naturalmente, muitas pessoas procuram detonado, sabe? Dicas. Entretanto, tem um problema. Se esse cara aí continuasse essa série aí dele. E no segundo episódio, por exemplo, fosse Cities e Skylines, episódio 2. Nossa cidade está crescendo. Mais uma vez, é um título que sim, agrega alguma pesquisa. Mas não o suficiente. Nossa cidade está crescendo. Nossa cidade queima, não é aquilo. Ninguém te conhece, sabe quem é tu. Mas olha só o que ele colocou. Cities e Skylines, episódio 2. Bombeiros, hospitais e polícia. Pra ti pode parecer talvez um título meio ruim. Mas na verdade é um título ótimo. Porque quem joga esse jogo e está começando, às vezes não sabe como botar lá os bombeiros pra funcionarem. Os hospitais e tudo mais. Como eu falei, é um jogo de cidade. E quando essas pessoas confusas e iniciantes pesquisarem assim no YouTube, Cities e Skylines, hospital, naturalmente vai aparecer esse vídeo. E daí quem sabe a pessoa comece até mesmo a assistir a série do cara, sabe? Que está ensinando pessoas a jogarem. E praticamente todos os episódios dessa série e desse YouTube, ele soube como fazer. Olha só. Cities e Skylines, episódio 14. Isso é mais uma coisa que pesquisam. Porque dentro do jogo é realmente um problema. Cities e Skylines, episódio 5. Trânsito, como melhorar. Se ele simplesmente fizesse uma série assim dele jogando, pô, ninguém conhecia ele ainda. Não teria visualização nenhuma. Mas, além dele chamar atenção, ele está resolvendo o problema das pessoas, sabe? Como é que joga esse jogo? Com o tempo, se o cara for carismático, os vídeos serem legais, bem editados e tudo mais, as pessoas vão continuar acompanhando, sabe? É natural. Tanto que, olha só que interessante. Esse vídeo aqui do Cities e Skylines, pessoal, dica pra iniciantes, foi postado há 6 anos atrás. Entretanto, 3 anos atrás, olha só. Cities e Skylines começando uma nova cidade. É aquele tipo de título que eu falei, sabe? Que é legalzinho assim, mas não rende quase nada. Entretanto, mesmo assim, ele conseguiu quase 200 mil views. E sabe por quê? Porque ele já tinha um histórico. Ele já tinha feito uma série inteira do zero. E toda a série começou a ser assistida porque ele foi esperto. Quando tu já tem um público, tu já pode começar a fazer diferente. Só que, no início, realmente, tu tem que tentar chamar atenção. Depois, ele começou uma segunda temporada e gerou um hype, né, pessoal? Entretanto, uma coisa mais interessante ainda, olha só. Dois anos atrás, gente, depois da série iniciar de novo, ele lançou isso aqui. Dicas para iniciantes 2020, Cities e Skylines tutorial. E olha esse título, gente, completamente mesmo cheio de CEO. A frase, dicas para iniciantes, o nome do jogo. A palavra tutorial. Muitas pessoas realmente pesquisam isso aí, algo muito natural. E olha o resultado, mano. 433 mil views. Mesmo ele já sendo um pouco conhecido nesse niche e tudo mais. Olha a diferença. Começando uma nova cidade e 200 mil views. Esse outro título cheio de palavras pesquisáveis no título. Mais do que o dobro de views. Isso aqui é realmente perfeito, sabe, para vocês entenderem a construção. Independente do nicho, independente do jogo, independente do que for. Tem como fazer isso aqui, sabe? Sempre tem como botar algo mais chamativo no título, assim, para chamar atenção. Que vai atrair mais pessoas para o teu canal que está começando. Mas é aquilo. Não adianta, assim, a pessoa encontrar o teu vídeo. E o teu vídeo não prender as pessoas. Tem que ter qualidade, sabe? Uma edição interessante. Imagina se tu consegue chamar atenção, mas o teu vídeo não é atrativo. Vocês têm que lembrar uma coisa. Que os números que estão ali, as visualizações, cara, não são robôs. São pessoas. E pessoas gostam de qualidade. Me fala aí, tu já analisou a retenção dos teus vídeos? Geralmente, um vídeo, assim, com uma qualidade interessante, a retenção fica em cerca de 50%. Se tiver 40%, 45%, 50%, significa que realmente tu tá fazendo um bom trabalho. Pode melhorar sim, sempre dá. Mas tu tá fazendo um bom trabalho. Abaixo desse valor, realmente, significa que algo tá errado. Porque a qualidade não tá mantendo os espectadores assistindo. Eu gosto de usar uma estratégia pessoal que é a seguinte. Imagina que geralmente tu posta vídeos de 10 minutos. Sempre gameplays de 10 minutos ou o que for. Naturalmente, se a tua retenção for uma média de 50%, ou seja, tu manter as pessoas no teu canal por 50% do tempo. Com o tempo, o YouTube vai entender, tá bom? Ele manter as pessoas 5 minutos por vídeo. Mas, e se do nada, depois de tu postar um monte de vídeo de 10 minutos, tu postar um vídeo de 20 minutos. Tu já parou pra pensar no que que acontece? Se a tua retenção se manter nos 50%, olha só a mágica. A tua retenção que antigamente era de 5 minutos, agora vai virar de 10. Ou seja, a tua retenção vai ficar do tamanho do que geralmente é um vídeo inteiro teu. O YouTube vai ver isso e vai pensar, nossa, as pessoas estão assistindo mais esse canal. E naturalmente vai recomendar mais. Outra forma de crescer no YouTube pessoal é surpreendendo. Olha esse canal aqui chamado Shurato Gameplay, eu acho que é assim que se fala. Ou Chato Gameplay. Ele também fala do mesmo jogo, Cities Skylines. Mas, em vez de ele focar nessa área de ensinar a jogar, os vídeos mais vistos dele vai assim pro lado mais de surpreender o público. Olha só. Consertei o trânsito de São Paulo? O pior que já vi, Cities Skylines. Mesmo se referindo a ele como pessoa, sabe, consertei o pior que já vi. O foco da atenção não é isso. E sim o fato dele ter a cidade de São Paulo no jogo. E o fato também dele conseguir consertar. Com certeza todo mundo que joga Cities Skylines pra quem aparecer esse vídeo aqui, vai querer clicar, mano. Porque imagina, é a cidade de São Paulo e o cara vai consertar o trânsito. Chama a atenção mesmo, tá ligado? Ele criou uma problemática, então uma solução. Mesmo as pessoas podendo não conhecer ele, a ideia mesmo do vídeo já chama a atenção. Não é sobre o YouTuber, e sim sobre o tema. Maior cidade que já vi com um trânsito caótico. A thumbnail eu acho que pode melhorar um pouquinho, porque tem muito espaço assim não usado. Mas olha só, mostra o número de habitantes, mostra a logo do jogo e também mostra o cara jogando. E deu certo, olha o tanto de view. Claro que poderia ser bem melhor. Poderia ter o rosto dele grande, por exemplo, na tela. Com o número de habitantes também bem grande e aparecendo um trânsito super caótico. Vocês percebem que mesmo um vídeo com muitas visualizações, cara, 360 mil, sempre tem como melhorar? Outra coisa que é realmente ótima de se fazer é fazer vídeos assim de jogos em alta. Ou coisas que estão em alta no jogo que tu joga. Continuando dando o exemplo desse jogo aqui. Vai lançar agora o pessoal Series Skylines 2. E já que esse pessoal aqui grava sobre o Series Skylines 1, e o canal realmente vai muito bem. Imagina se, por exemplo, o primeiro canal lá, o que ensina a jogar e tudo mais. Imagina se ele ensina a jogar o novo jogo. Porque vai lançar o 2, e sem dúvida se ele fizer ele vai ganhar muita view. E não é por conta que ele já é conhecido, mas por conta de que vai ter pesquisa. Qualquer pessoa que for jogar o Series Skylines 2, e começar a ensinar as pessoas a jogarem, sabe, que nem ele fez no passado. Mostrarem as novidades e tal, com certeza vai viralizar. Porque é um novo jogo, que novas pessoas vão estar pesquisando sobre uma nova comunidade vai se criar. Mas também tem vários jeitos de se fazer assim vídeo em alta. Por exemplo, o Minecraft tá lançando uma nova atualização. Por que não criar um conteúdo sobre ela? Naturalmente vai ter mais pesquisa, sabe, e não precisa só ser mostrando também o que lançou. Mas por que não tentar inovar em cima da atualização assim, pra realmente surpreender? Ainda mais em cima de algo em alta. No Loozinho, no Free Fire e qualquer jogo. Se algum boneco atualizou, gente, tá legal de jogar com ele. Faz vídeo sobre por que vai dar view. Agora, imagina só o seguinte. Além de tu lançar um vídeo sobre algo em alta, tu ainda conseguir fazer algo chamativo. E pra completar o combo, faz o vídeo ser mais longo que o normal. Simplesmente, mano, o YouTube vai surtar. Porque um vídeo que é mais pesquisado, mais clicado e mais assistido, é garantido, sabe? Não tem erro realmente. Isso aqui, pessoal, é realmente só o básico de como crescer o teu canal de gameplay. Se vocês quiserem, posso trazer mais dicas, tá bom? De como crescer nesse nicho específico. Mas pra isso, na moral, se inscreve no canal e comenta pra mim fazer uma parte 2, tá bom? Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a crescer no YouTube, então se inscreve mesmo. E olha o Seja Membro aí. Eu faço avaliações de canais e acompanho canais assim pessoalmente. Vamos crescer, gente, que tem como crescer sim no YouTube. É isso, até a próxima aí. Tchau!